Pensa comigo, se ele tem dois, três problemas, na medicina convencional, o que acontece? Ele vai ter que tomar dois, três medicamentos. Sem contar, então, os efeitos colaterais de tudo isso. É mais fácil tomar medicamento, gente. Mas por que ele não deve tomar? Isso é algo que não está na mídia. Você pode falar pra ele. E isso é muito importante. Lembre-se de que esse é um grande diferencial que você está oferecendo. Esse é o diferencial. Você está mostrando pra ele que o seu tratamento não tem efeito colateral. O ponto que você vai colocar aqui vai estimular que o organismo dele se equilibre, se regule. Sem efeitos colaterais, porque é do próprio corpo dele. Você precisa pensar que um medicamento que você retire do seu paciente. Por exemplo, quando faz ele dormir com a auriculoterapia, por exemplo, você está contribuindo muito pra ele. Muito. É que às vezes a gente acaba não achando. Mas é muita diferença, tá? Então, isso também é um diferencial que você tem que mostrar.